Qual é o seu nome? Qual é a história dele? Pô, a minha mãe assistiu muito novela da Globo, aí... Ela gostava muito do ator José Wilk. Aí não vou poder falar uma palavra agora aqui, que ela vai ficar... Fala pra mim aqui, falei. José Ico fala assim. Vai captar o áudio, cara. Deito que eu quero lhe usar. Ah, é o meme, é o meme, é o meme. Muito foda. O José Ico falava assim. Tira a roupa que eu quero lhe usar. Ah, é o meme, é o meme, é o meme. O José Wilk falava isso na novela, né? Tira a roupa que eu quero lhe usar. Aí ele fala isso. Foi um homenageou, né? Foi um homenageou, né? Você curte? Curte, mas é legal, né? Bom, bom, bom. E o Raonice acaba de rir, né? Não tem jeito. Tira a roupa de lamina utilizada. E o Raonice acaba. Fecheu. Tira a roupa que eu quero lhe usar, né? Tira a roupa que eu quero lhe usar...